E aí moçada, tudo jóia? Beleza pura? Gente, como vocês todos sabem aí, eu fiz um vídeo aí, postei no canal Pra o pessoal mandar perguntas pra Zoinho Fazer vídeos, vídeos curtos e mandar fazendo perguntas pra Zoinho, né? Pra Zoinho pega ar E aí chegou o dia de eu fazer esse vídeo, eu vim aqui na casa dele agora E ele tá ali no corral E eu vou até lá pra fazer esse vídeo com ele Vamos torcer que ele hoje esteja bonzinho, né? Se ele estiver bonzinho, vai dar tudo certo Se não, vai xingar vocês tudo, eu não quero nem saber, não tenho culpa de nada Vamos lá, nossa, chega pra cá Aí galera, chegamos aqui no corral, vamos entrar aqui pra falar com ele aqui Fazer as perguntas pra ele aí E aí, velho? O cavalo Tá soltando os parafugos meus pra ele aí Batendo prego aqui pra usar um pouco É... chuva muita, né? Graças a Deus, Wesley Graças a Deus, olha pra aquele lá como tá As aguadas aí Tudo cheio, graças a Deus Dá um giro aí câmera Tudo cheio Tava verdinho Olha o tanque lá, ó Wesley Tava tudo seco e graças a Deus Melhorou, viu? Melhorou Você fez uma base assim Que choveu quantos milímetros assim, mais ou menos? O Wesley aqui Choveu uma faixa De cento e trinta e dez milímetros por aí Cento e trinta e dez Cento e trinta e dez Deu no medidor Cento e trinta e dez Cento e trinta e dez milímetros Cento e trinta e dez Tu não é surdo não, né Wesley? Porque Eu tô lhe perguntando Porque eu tô falando Cento e trinta e dez Eu não entendi bem essa conta Mas tudo bem Zóinho, deixa eu te falar Eu não sei se eu cheguei a falar pra tu Acho que não Não sei se eu comentei contigo Acho que não Porque se eu tivesse comentado também Tu não ia denunciar Não, não Eu fiz um desafio aí no YouTube Com o pessoal aí Uhum Fiz mandar umas perguntas pra tu Uns vídeos fazendo umas perguntas pra tu Pergunta, Wesley? Sim Pergunta como? Eu vou lhe mostrar Mas pergunta Pergunta como? As piadas, fazendo umas perguntas Ou umas coisas aí Mas tem que ver Tem que ver como é O tipo da pergunta Eu vou lhe mostrar Tem que ver Porque se for pergunta Pergunta ver Se em futuro não faça Eu vou lhe pedir pra você não fazer Não é, não O pessoal já mandou E eu vou ter que mostrar Eu vou lhe pedir pra você não fazer Se for pergunta Vai ter feito Minha besta Já foi tudo Já mandei os meus Eu acharia até melhor você não fazer Não, eu vou lhe fazer Eu tenho aqui umas quatro perguntas aqui pra você Eu vou lhe mostrar nos vídeos Agora trata o povo bem Trata o povo bem Eu tô desconfiando que essas armadas É você que tá fazendo Não, eu não tô fazendo nada É você que tá mandando algum vagabundo Não De lá dos infernos, de dentro Fazer perguntas Vem a besta sem futuro Eu já As dias você já vem com essas perguntas E não tá dando certo Espera aí Bora ver O menino mandou Nós temos que mostrar Continue A resposta é essa Chega aqui câmera A resposta eu sei dar Vamos mostrar aqui A primeira pergunta aqui Bom dia Bom dia A todos do canal Wesley Queira aqui parabenizar Meu amigo Wesley Ele fez esse excelente trabalho Que vem desenvolvendo aí Com a rapaziada Com seu parceiro E com o Zoinho Sucesso do momento Inclusive eu tenho uma pergunta Pro meu amigo Zoinho Zoinho Eu sei que tu gosta muito De dar aquela pescada Aí eu queria saber Se tu gosta Tu tá com a rede Tu tá na vara E aí tu gosta mais De pescar com Quem tá na rede É tua irmã Aquela quenga da peste Aquela quenga da orelha Lascada Quem vai dar É tua irmã E a vara Quem pega é tu Corno da peste Corno do cão É tu que vai pegar a vara Pera aí rapaz É tu fila da puta Oxê Com as perguntas velhas Wesley Que não Eu te disse o que? Não mas Eu te disse o que Wesley? Não mas não é assim não Porra Tu vem com as perguntas velhas De lá Com as perguntas velhas Sem futuro Wesley Eu não Eu tô lhe mostrando Tá bom Tá bom Continue Continue Faça suas perguntas Como você quer Eu vou lhe mostrar mais uma Tá bom Vou lhe mostrar Agradecer meu amigo Adeval Novo Paraíso Que é fã da dupla Wesley Fã do seu trabalho Rapaz E o menino Mandou uma pergunta pra você Você trata o cara desse jeito Continue Continue Tá bom Tá bom Vou mostrar outro Mostre Mostre outra Presta atenção Wesley Aqui é Walter Silva De Rua Barbosa Bahia Faça uma pergunta Zoinho aí Que zoinho vai Aquilo do gibão Procura ele aí Se ele tem coragem De descer uma serra A combuia no cabo E tu me fala aí Eu desço Eu desço a serra Pegado no cabo Do teu pai Arrombado Pera aí Arrombado ruim Corno do cão No cabo do teu pai Eu desço a serra Pegado e lá Eu puxo ele E derrubo teu pai no chão Oxinho rapaz Corno da desgraça Arrombado Vai te arrombar Lascado da pesca Vai Não rapaz Lascado Da orelha lascada Pera aí rapaz Eu vou Pera aí rapaz Pera aí rapaz Vem cá rapaz Não rapaz Pera aí Eu vou guardar esse martelo Se não vai salvar pra eu E eu Pera aí rapaz Não tá namorando mais não Namorando com o que? Com o que? Oxinho Não me fale namoro não Não porque tá no nervosismo desse Me fale outra coisa Não me fale namoro não Pelo amor de Deus Não gosta mais não? Não sei Ah tá bom Não me fale namoro não Tem outra Tem outra pergunta Faça 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 Eu sei responder Faça Faça Como é que Meu irmão Aqui é Jani Sou de Conceição do Coité Queria ter uma dúvida com o Zorinho aí rapaz O Zorinho ficou conhecido no Brasil todo Quem fala aí Depois do povo tal Tu bota o dedo no canal dele aí Apertar o dedo pra dentro E explodir no Brasil todo Como é que ele tá sentindo aí? Ele tá bem? Ele tá feliz? Como é que ele tá? Empurrou o dedo no teu canal arrombado No canal do... Foi o dedo que entrou Foi no teu canal Não foi no meu não Arrombado do cão Oxi Corno da orelha da peste Orelha de labisone Não rapaz Viu o arrombado ruim Ele tá falando... O canal foi o teu que empurrar o dedo Arrombado Pera deixa eu dizer Ele tá falando no canal do Youtube rapaz Tu não entende as coisas Tu fica pensando o que? É homem... Não As perguntas pô As perguntas Ah te arrombar Arrombado Não pô Mas é que eu respondo Arrombado De Conceição do Coitão Arrombado 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 da orelha lascada Tem outro Pode fazer De novo? De novo Ah virou foi brincadeira Tem outro Pode Faça 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 Eu respondo Faça Eu respondo Boa tarde Zoinho Vou fazer aqui uma pergunta Se meia paçoca é um real Quanto é paçoca toda? Paçoca toda Nem tu lascado É que vai socar toda Uma paçoca toda Arrombado Focinho de Coati Lascado da peste Viu arrombado Vai paçoca Na paçoca Que vai paçoca É nem tu arrombado A paçoca que paçoca toda Lascado da peste Não rapaz Se meia paçoca Ele está perguntando assim A paçoca é um doce Tu sabe né Se meia paçoca Ele está perguntando Se a paçoca toda Quanto é o valor Paçoca toda nele É a paçoca que vai paçoca toda É dentro de tu Que vai paçoca Arrombado Não porra É a paçocada Que vai dar em tu Lascado do cão Orelha lascada O chuchu Que homem valente é esse? Não é valente O ex Que a pessoa está dizendo O ex Tu não faz um certo tipo De pergunta Não faz um certo tipo De pergunta E após tu Continua perguntando Eu vou perguntar outra É a última Viu? De novo É a última É a última Chega pra cá Já está me faltando paciência Não é a última agora Agora não tem mais não Agora é a última Ok ó Ô Zaninho Meu patrão Zaninho Como eu assisto Seus vídeos Gosto muito Do seu trabalho Eu estou com um problema Que é pra você resolver Meu patrão Que é de matemática Eu sei que você é muito Humano em matemática Responda pra mim Zaninho A resposta Tifo 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 Aí quantos Tifo Deus Zaninho Eu sei que você é muito Humano em matemática Valeuzão aí Zaninho Responda aí pra mim Tifo Deus Teu irmão Orelha de lebre Da desgraça Foi o tifo Com tifo Lifo Com tifo Tifo Fudeu teu irmão Arrombado Pera Arrombado da peste Oxi Lascado da desgraça Pera aí Zaninho Eu não vou perguntar Cabudo e pergunta Marmel Vai mais desgraça Vai Oxi Pera aí pai Vai perguntar Vai perguntar Nos infernos Rapaz Pera aí Zaninho Você Você Quem vai se fuder Agora é você Viu É você Que vai se fuder Faz minha pergunta Eu Sem futuro Só pode ser você Rapaz Eu tô te ajudando Vem vem pra cá Me fazer mais tipo De pergunta Não que eu não aceito Eu tô te ajudando Que porra rapaz Que porra 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 Vai Tranquilo Valeu Valeu Vamos cerrar o vídeo Valeu Valeu Obrigado Oi Zaninho Já se acalmou mais Tá bom Tá bom Tá bom Não é eu que te faço Pergunta não É o povo Não tô melhor Uma das perguntas bestas Isso aí eu chamo Pergunta besta Pergunta sem futuro É só pra gente Irritar o cara Do cara tá trabalhando E tu mesmo O errado já começa de tu Eu? O errado já começa de tu Deu tá trabalhando E tu chegar E chegar com as perguntas Ah não sei o que Não sei o que Tifo Lifo Lifo Que eu não entendo mais Quanto foi Tifo Lifo Tifo Fudeu É Eu não sei Mas tu não viu Quanto tifo deu não? Vá se arrombar você também Vá Vá se arrombar você também Vá O que é que o povo Fazer com esse vídeo aí? Esse vídeo aí É se inscrever E meter o dedo Como que tá com a peste É E dar like na coisa Que nós quer ver A coisa crescer É É pra explodir a coisa É pra ver teu canal Crescer mesmo né? O meu não 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 E é de quem? Ah já vem você Falando errado Valeu meu povo Tamo junto Valeu valeu Um abraço